Saúdo todos os homens e mulheres aqui presentes. Felicito o governo da China e da ONU e a ONU Mulheres por esse encontro. Há 20 anos o mundo assistiu em Pequim a 4ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher. A Ação para a Igualdade, o Desenvolvimento e a Paz. Essa conferência consagrou três inovações que se tornaram fundamentais na luta das mulheres. O conceito de gênero, a noção de empoderamento e o enfoque de que a igualdade de gênero tem múltiplas dimensões. Trabalho, educação, combate à violência, legislação, etc. As mulheres brasileiras foram agentes e beneficiárias dessa ampliação de autoconsciência, dessa luta e das conquistas da Edvindas. Mesmo reconhecendo que muito ainda falta por fazer, é importante destacar que no Brasil obtivemos avanços expressivos em matéria de legislação, de políticas de gênero, equipamentos públicos, ações voltadas para segurar os nossos direitos. O combate à violência contra mulheres e meninas no Brasil foi fortalecido pela Lei Maria da Penha, que criminaliza a agressão contra a mulher. Demos agora mais um passo com a sanção da Lei do Feminicídio, que transformou em crime hediondo e inafiançável o assassinato de mulheres por motivação de gênero. Estamos implantando em todo o país a Casa da Mulher Brasileira, para dar apoio, assistência e proteção às mulheres vítimas de violência. As mulheres também vêm sendo protagonistas do processo de inclusão social em curso no Brasil. Elas são as principais receptoras das políticas de renda e de acesso à moradia, à saúde e à educação. Ao superarmos a fome e darmos prioridade ao combate à pobreza, demos oportunidades para milhões de mulheres construírem suas vidas e de suas famílias. No Brasil, a pobreza tinha face. Era mulher, era negra e era jovem. Todas essas políticas estão articuladas a ações de combate ao racismo e à discriminação por orientação sexual. Envolvem, igualmente, a promoção dos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas idosas. Em nome do governo brasileiro, trago uma mensagem de firme compromisso com a implantação da plataforma de ação definida em Pequim e com os avanços que incorporamos ao longo do tempo. Com a igualdade de gênero, com o empoderamento da mulher, com a realização dos direitos da mulher em todas as áreas. Esse é o nosso compromisso. Senhoras e senhores, Pequim nos deixou um legado. Devemos percorrer o caminho do nosso empoderamento. As mulheres não são apenas destinatárias de políticas e de iniciativas públicas. Devemos falar por nós mesmas. A qualificada presença feminina na política, na ciência, nas artes e nos negócios ainda não se reflete adequadamente em sua representação nas condições e funções de liderança. Seja nos parlamentos, na academia, na mídia ou nos conselhos das corporações. Mudemos essa realidade no Brasil e no mundo. Aliás, a sabedoria chinesa diz que a mulher é a metade do céu. Há 20 anos, na quarta conferência de Pequim, nós resolvemos que seríamos também pelo menos a metade da terra. Queridas amigas, chamo a atenção para o drama das mulheres que vivem em zonas de conflito e daquelas que cruzam mares e muros em busca de refúgio. Acolhê-las é imperativo étnico. É também construir um mundo de paz, tolerância e justiça. O Brasil abre seus braços para todas. Finalmente, gostaria de explicitar alguns compromissos do governo brasileiro. Com a universalização do atendimento humanizado a todas as mulheres em situação de violência. Há o desenvolvimento de ações de participação maior das mulheres na política. Há o desenvolvimento também da mulher em todos os níveis educacionais, da creche ao pós-graduação. Há o fortalecimento da saúde materna. Há o atendimento das meninas que têm diante de si um futuro. Agradeço a todos a atenção. Muito obrigada. Essa foi a participação da presidenta Dilma Rousseff no encontro de líderes globais sobre igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, que aconteceu na sede da ONU em Nova Iorque. Mais cedo, a presidenta participou da Cúpula de Desenvolvimento Sustentável. E amanhã, ela participa da Assembleia Geral da ONU. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho